Populares relataram que dois atiradores chegaram com uma moto twister e começaram a disparar por várias vezes. Entre os tiros, cerca de 10 atingiram Rafael Teodoro Gomes, que foi atendido e levado ao hospital universitário em estado grave. Paulo Sérgio Guimarães, de 47 anos, também foi baleado no pé. A tentativa de homicídio aconteceu em um bar ao lado da Praça Farroupilha, no Jardim Alvorada. As investigações sobre o crime começaram e a Polícia Civil tem novidades sobre o caso. Infelizmente são pessoas que estão naquela, as vítimas, são pessoas já com passagem na polícia, já conhecida, infelizmente, não que justifique aquele atitude, mas estão naquela faixa que nós sempre declaramos aqui, aquela faixa de maior periculosidade, está naquela faixa de estar mais sujeito a acontecer esse tipo de coisa. Mas as investigações estão andando, já tem aí características da moto e outras informações, espero na sequência a gente poder aí identificar os autores dessas tentativas de homicídio. A hipótese de um acerto de contas no mundo do crime ainda não é descartada pela polícia, mesmo porque as vítimas já contam com passagem. Até porque uma das vítimas estava vendendo cocaína, estava com cocaína nas suas vestes, tudo, ao ser atendido no hospital. Então, com certeza, é por essa linha aí a questão da traficância de drogas. E esse é o típico homicídio, tentativo de homicídio no caso, pertinente às execruções vinculadas ao tráfico de drogas. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri